Olá, gente. Erro comum, tá? Põe no seu pé, tá? Você é acostumada a botar algodãozinho no rio do seu cachorro, tá? Para não entrar água, gente, não bota algodão, tá? Porque o nosso algodão, tá? É proibido para o cachorro, tá? Existe, tá? No mercado vai ter lá no pet, tá? Logo, pet, tá? Existe algodão especial, tá? Ou colocar aqui no vídeo como algodão você pode comprar para a boa do seu cachorro. É especial pro cachorro. Tchau. Tchau. Tchau.